Eu defendo, por exemplo, a Vareta, que no campo, aqueles que vivem no campo tenham direito à posse de arma nas suas fazendas e nas suas casas, porque há uma fragilidade maior no campo em relação às áreas urbanas. Então, essa é uma defesa, porém, com regras. É preciso treinamento, é preciso formação, capacitação e renovação a cada dois anos ou a cada ano do direito à posse de arma. Isso não pode armar o MST também? Não. Na verdade, seria a defesa de certas atitudes equivocadas. O MST é um movimento ilegal, Lavareta. Eu não condeno os movimentos legais que fazem a defesa do direito à terra, do direito à habitação. São Paulo mesmo tem movimentos corretos aqui, que são respeitosos, não invadem propriedade pública, não invadem propriedade privada e organizam o setor popular para a defesa do seu direito. No campo, isso pode ocorrer também. MST é um movimento à margem da lei. Portanto, são criminosos.